E aí pessoal, salve salve! Terminal rodoviário de Imperatriz, a área de desembarque, tá ali o carrão e a gente veio, tá? Chegamos aqui e para o nosso desembarque, tá bom? Então, já está quente Imperatriz e nós estamos aqui, beleza? Abraço a todos vocês, aos nossos amigos inscritos de Imperatriz no Maranhão Deus abençoe você, se inscreva lá no nosso canal, curta, compartilha, deixa seu like você estará ajudando o canal, o crescimento do canal, beleza? A agência de passagem e aqui temos alguns ônibus, então, estamos juntos!